Eu me chamo Cesar Campos, eu acredito muito no poder, no potencial que esse conteúdo pode trazer pra tua vida. Na sua vida pessoal, profissional, aí no seu negócio, onde você trabalha, meu, sou suspeito pra falar. É o primeiro passo da sua jornada que você tem que ter pra você trabalhar a tua essência e usar o melhor que você tem. Lá você vai entender que não tem perfil ruim, não tem perfil bom, é o que você faz com ele. E uma das coisas muito importantes, se permita deixar fluir a sua essência. Quero falar uma coisa aqui hoje, pra você, que pode estar atrapalhando muito você fazer as coisas. Pode estar ajudando aí, atrapalhando você procrastinar. Primeira coisa que eu quero falar, caso o seu mapa seja dessa forma, é que você pode protelar a entrega de alguma coisa pra amanhã. Isso pode parecer que você está procrastinando. Ela tende a fazer as coisas no ritmo mais lento, mais devagar. Então, além de buscar a qualidade e se sentir insegura, ela diz que não está bom o suficiente. A dica que eu quero dar pra você é, antes mesmo de você fazer a sua tarefa, negocie prazo, tempo de entrega. E, principalmente, negocie e se identifique no processo, na atividade, naquilo que você está fazendo, quais são os indicadores que mostram que está na qualidade que deve ser entregado. O seu estilo de perfil vai dizer que não está na qualidade e que deve estar, e você vai se sentir inseguro, insegura, pra entregar aquilo. Porque muitas pessoas me perguntam, César, posso mudar meu perfil? Ai, César, eu queria ser um perfil mais de resultado. É possível, sim, você trabalhar e mudar perfil. Tem uns que são mais fáceis, tem uns que são muito mais difíceis. Mas é possível trabalhar eles? É. Mas mais do que isso, é você ter consciência sobre eles e usar eles de forma estratégica para a sua necessidade, para a sua formação, para a sua profissionalização. E lembre-se, a chave é ter consciência daquilo em que você se encontra. Eu costumo dizer mais uma coisa, enquanto você não tiver consciência, o inconsciente vai dominar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Tchau, tchau!